Olá senhoras e senhores e devoradores de mentes, meu nome é Natasha Sakai e estou aqui com mais um vídeo do detonado de platina de Divinity 2 E antes de começar eu queria dar um recadinho pra vocês Eu queria chamar a atenção de vocês pra esse site aqui, que é a loja dos Gifts Gente, isso aqui é um site super legal pra você comprar os seus Game Cards, tem de tudo tipo aqui E eu vou comprar somente de Playstation aqui, dá pra usar o Gift Card aqui pra assinatura de serviço, de plus, coisa e tal Mas o mais legal aqui gente, é que se você comprar isso aqui através do meu link de afiliado Eu vou ganhar um pequeno cashback, isso vai ajudar bastante o canal pra eu poder comprar jogos, pra trazer guias pra vocês Então vai comprar, você vai gastar o dinheiro de qualquer jeito, compra por aqui com o meu link, valeu! Bom, vamos lá gente, deixa eu falar o que aconteceu aqui Eu matei todos os NPCs que estavam aqui dentro do Forte, com exceção de quem tá aqui dentro dessa caverna, tá? E sobrou só um grupinho aqui, e depois um grupinho que eu vou matar aqui Eu marquei os pontos onde eu vou no vídeo se der tempo, tá bom? Então, agora é hora da gente passar aqui e vamos matar esses caras Vai ativar uma conversa muito em breve aqui Ó, já começou Então, talvez seja legal eu me posicionar com os meus personagens Enquanto eu tô travada ali na conversa Posso até depois já iniciar com o baú atacando Então eu vou deixar a galera organizadinha aqui E eu tô em dúvida de onde o Ifan vai ficar Mas acho que assim tá bom Eu posso começar com o Ifan, então Atacando Então eu vou atacar aqui, ó E que comece a luta Vamos lá então Já ganhei 800 XP E é a vez dela Vai ser bem tranquilo fazer isso aqui, né? Já vou matar mais um cara aqui E matar mais um aqui E só sobrou Esse povinho aqui tem três caras aqui Só que agora esse baú aqui embaixo Não vai ficar muito legal Jogar ele lá pra baixo Mas a gente dá um jeito Com a luva de teletransportar Só que eu tô sem visão aqui Então não vai adiantar muita coisa Se eu andar 2 PA O que que eu consigo enxergar ali embaixo? Fora de visão Fora de alcance Então eu vou ter que tentar outra coisa Vou atacar a pedra de sempre aqui Vou jogar essa pedrinha aqui Legal Não posicionei Muito legal aqui não Porque eu não vou conseguir Olha que eu consigo atingir aqui Foi razoável, né? Vou andar um pouquinho E vai dar um trabalho Bem de leve aqui Então acho que agora é hora De eu invocar os meus bichinhos Eu vi que o Ifan só tem skill de invocação Então vamos lá Vamos bater O Totem é meio zoado Porque ele ataca aleatório, né? Eu deixei dois personagens juntos ali E isso não tá ajudando muito Mas eu vou tacar Totem Vou me encher de Totem o negócio aqui E bichinhos, claro E aí deve dar uns ataques legais Quase morrendo ali O monge já Olha que sem vergonha Ah, isso aí foi sacanagem, hein? Vamos fazer um teleporte aqui Pegar esse cara E mandar ele Pra cá Perto do baú, né? Será que eu consigo? Eu não consigo atacar esse cara Então eu vou é sair daqui Deixar a luta Vir pra esse lado E aí ele Vai ficar atacando os meus bichos Nossa, arregaçou os meus Totem, gente E aí Se eu andar Eu consigo andar Eu vou Vou sair um pouco aqui Pra poder Fazer alguma coisa Nossa Foi quase, hein? Caramba O cara tá querendo me matar Mas Ele vai morrer Agora Já era Tenho mais um Eu posso usar mais alguma coisa Eu vou colocar Um buff no meu bichinho E é a vez É a vez dele, hein? Ataque à distância Ele tem até uma cura Eu vou curar o amiguinho aqui, ó Escorregou no gelo e caiu Vamos acertar um foguinho no tiozinho aqui Vamos fazer algo mais ofensivo, né? Acabou A moça ali tá congelada Não vai conseguir fazer nada O tiozinho tá pegando fogo O tiozinho tá pegando fogo Dois PA Poxa vida Aqui já era Será que eu consegui? Isso aqui vai aonde? Nossa, acerta aqui Que bom Não consigo jogar isso aqui pra baixo, né? E também vai dar um trabalhão Se eu jogar isso aqui, gente Vou fazer mais totem Não vou conseguir atingir esse cara aqui Porque o caminho tá interrompido Mas eu posso buffar o totem Pra ele causar o dobro de dano E morrer E buffar o bichinho de novo Muita pancada Dois PA Será que dá pra atacar? Ué Acho que ele tá imobilizado Ele não consegue Ah, ele tá aleijado Não vai conseguir E aí Estamos Quase Terminando A gente vai bater E pronto Galera Ok Então Nessa parte Foi isso O pessoal tá meio Fora de alcance Aqui Juntem-se A mim Como assim Eu não consigo Juntar o povo Fora de alcance Tá todo mundo perto Aqui Pronto Ó Só pra ver Em XP Então a gente tá na metade Do level 6 Belezinha Agora Pega o baú E vem Pra cá Então a gente não vai mais precisar voltar Tá bom E agora A gente vem aqui pra praia Eu vou levar o baú adiantado Tá Então tá Vamos pra lá Ó Então Eu já levei o meu baú lá Tá bom Pra não ficar chato O negócio de ficar Levando baú Demora pra caramba Então Pra deixar O vídeo mais fluido Eu tô Fazendo uma preparação aqui Então tá bom Chegamos no local Olha aqui Estamos aqui Agora Vou Separar A galera Porque Aqui É meio Chato Viu Esses personagens Eles são Bem Chatinhos Então a gente vai Devagarinho Eles não se mexem Enquanto eu tiver nessa área Que não é vermelha Eu estou segura E aí eu tenho que Definir Onde que vai ficar Cada personagem Eu consigo ver Onde vai ser a luta Eu tenho uma galera Ali É muita gente Então talvez Seja interessante Eu Começar ali A luta E se eu Estiver Desse lado Também Pode ser Interessante Só que eu acho Que eu preciso De gente Num outro Canto Também Então Vou aqui Com a Cebile Nossa Os personagens Estão escondidos Que eu confundi Com a vegetação Ali E não encontrei Eles Agora Eu estou Na dúvida De onde vai Cada um A Cebile Sei lá Eu acho Que ela pode Ficar por aqui Apesar de Estar numa área Mais baixa Vamos com O Iphan Também Não dá pra Ficar muito Longe Não Acho que Eu vou ter Que subir A escada Mas é É bom Você Pensar Onde vai Né É bizarro Que Olha só Eu posso Andar aqui Eles não Estão Me enxergando Gente Não Não entendo Por que Mas eles Não estão Me enxergando Então Eu Já vou Começar Matando Eles Olha só Bem na frente Deles Eles Não Enxergam O Montinho Se mexendo Então Ó Eu vou Começar A jogar Aqui Ó Eles Não percebem A movimentação Então Vamos lá Vamos Iniciar A luta É Não era bem Isso que eu Queria Eu já Queria É que eu Coloquei um Atacar Aqui Ela sacou A arma Mas tudo Tudo bem Vai dar Tudo Certo Vai ser Um por Um Mesmo Aqui Mas ó Já tô Matando Foi só Duzentos Mas não Tem problema Porque Eu vou Conseguir Matar Todos Eles Ixi Vou pular De errado Aqui Não Deu Pra Acertar Esse Tiozinho Aqui Matei Três Já Já Deixei A luta Muito Melhor Pro Meu Lado Errei Que Zoado Eu Errei Ainda Bem Que é O turno Do Ifan Calma Aí Que eu Fiz Cagada E Eu abri E aí Gastou Gastou Um PA Pronto Gente Essa galerinha Aqui morreu Tudo O que sobrou Sobrou Três Aqui E um Ali Então Agora Eu não vou Conseguir mover O baú Aqui pra baixo Nem tá Tão longe Assim Mas eu não consigo Mover Eu vou deixar Ó Eu não consigo Mover ele Daqui pra baixo Mas Ah Eu consigo Trazer pra cá Vou Trazendo pra cá De pouquinho Bom Agora vai ser A vez Deixa eles Jogarem Minha vez Agora Eu vou aproveitar Que tá Uma galera Aqui E eu vou Olha aqui Ó Eu vou tacar Um gelo Aqui Começar A minar A armadura Deles Só Que Só tenho Mais Um pouco Aqui E não Tenho Muitas Opções Caminho Interrompido Menos 10% Porque eu tô Em desvantagem De terreno Não tem problema Não O ideal seria Se eles Viessem Né Mas são São arqueiros Ali E magos Então Acho que Eles vão Ficar por ali Esse daí Tem que Vim pra cima Ai Justo Onde Que ele Vai Ah Sebi Tá Tomando Um pipoco Poxa vida Eu vou ter que Trazer O baú De novo Olha aqui Eu consigo Matar Então Já que Com ela Vai Com ela Iremos Ah Fui atingida No meio No meio Do caminho Né Sim Também Um ataque De oportunidade Porque Eu não Tava Vendo O que Tava Acontecendo Tudo Bem Acontece Peraí Tem Alguém Escondido Aqui Ainda Mas Eu não Acredito Num Negócio Desse Eu tava Achando Estranho Que não Chegava O turno Dele Nunca E eu marquei Eles me viram Senão Eu ia Teleportar O baú Pronto Aleijou Coitado Já Aqui Tá Muito Longe Então O que Que a gente Pode Fazer É Não faz Muita Coisa Não Então Eu acho Que eu Vou Jogar Por aqui Mesmo Vou Tacar Os meus Summons Aqui Pra Ajudar E aí De pouquinho Em pouquinho A gente Vai Vencendo Essa Luta Não É Uma Luta Muito Difícil Com Esse Baú Zão Aí Batendo Em Tudo Né Beleza Agora Vai Deixa eu Ver se Eu Consigo Mover Isso Aqui Ah Aleijado Mas Eu posso Teletransportar O baú Só que Isso Não Causa Muito Dano Não Sei se Vocês Perceberam Mas Teletransportar O baú Não É Muito Bom Tudo Bem Tudo Bem Vamos Fazer Qualquer Coisa Aqui Que Mentira Era Em Área Ali E Não Acertou Nada Eu Não Queria Acertar Meus Amiguinhos Mas Não Teve Teve Jeito Não Pronto Agora Aqui Eu consigo Mover Com Um PA Só Não Sei Deu Certo Sobrou Só Um Quem É Que Tá Jogando Agora Você Tem Tem Pra Fazer Aqui Ainda Que Isso Outro Totem É Totem Pra Todo Lado Não Aguenta Né Vamos Finalizar Essa Luta Não Vou Conseguir Não Vai Dar Poxa Vida Ah Eu Vou Passar Vou Passar O turno Pronto Pronto Acabou Beleza Gente Próxima Parada Vai Ser Aqui Então Eu Vou Levar O Meu Baú Pra Lá E Poxa Vida Eu Tava Levando Lá O O Meu Baú E Entrei no Diálogo Sem Querer Mas Foi Bom Que Eu Vi Que A Sebile Tá Morrendo Nossa Na Verdade O Pessoal Tá Tudo Capendo Aqui Então Eu Vou Usar Aqui Um Saco De Dormir E Vamos Lá Gente Mostrar Pra Vocês Então O Próximo Local Que É Bem Pertinho Aqui Já Vou Colocar O Baú Mais Perto Da Nossa Inimiga É Uma Só Aqui Bem Tranquilo Tá Vou Deixar Ela Falar Coitada Mas Eu Vou Me Aproximar Aqui Então Tá Essa Aqui É A Mulher Que Aparece Lá No Navio Que Explode Tudo Tá Então Bom É Só É Só Matar Só Matar Então Eu Vou Deixa Eu Ver Se Dá Não Sei Se Dá Pra Matar Ela Já É Talvez Não Dê Vamos Fazer Assim Então Nossa O que Aconteceu Aqui Gente Andando Sozinha Nossa Tacou A Mola De Fogo Sertou Todo Mundo Que Coisa Não Tudo Bem Tudo Bem E E E Aí 900 De XP Rapidinho Todo Mundo Pegando Fogo Aqui Joga Uma Água Apagar Esse Fogo Eu Acho Que Eu Vou Ter Que Usar Outro Saco De Dormir Então Bom A gente Pegou Aqui Uma Máscara Do Metamorfo Do Fein Dá Pra A gente Se Transformar Não Sei Se Isso Vai Ser Útil Preciso Identificar Esses Itens Depois Depois Eu Olho Isso Aqui Eu Vou Guardar Vai Que Precisa Né O Jeito Que Tá Aqui Vai Ser Complicado Continuar Então Eu Vou Usar Outro Saco De Dormir E Agora Levando Isso Pra Outro Local Tem Uma Outra Luta Que A gente Pode Fazer Bem Pertinho Aqui Ganhar Um XP Bem Fácil Afinal A Gente Tá Tentando Chegar A A A A A A Aqui A A A Tentando Chegar No Level Nove Ainda Nesse Mapa Que Vai Ser Importante Pra Fazer Um Glitch Assim Que A Gente Sair Daqui Olha lá Tem Uns Esqueletos Ali E Já Vai Entrar Em Combate Assim Que Eu Consegui Acertar A Bausada É Pouco XP Mas Tá Bom Nós Temos Esqueleto Bem Ali Em Cima Super Chatão Não Sei Se Eu Vou Acertar Aqui Acertou Acertou Tá Bom É Fácil Demais Desse Jeito Né Só Que Aí Aqui É Muito Alto Opa Parece Que Vai Mas Não Vai Ter PA Suficiente Eu Acho Errei Que Coisa Pronto Gente Belezinha Conseguimos Esse foi um XP Bem 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 Fácil Tá Bom Volta Um Pouquinho Eu Vou Levar Vocês Para Um Lugar Onde Vai Ter Um Lute Bem Legal Então Segue Por Aqui Na Praia Onde Tava A Mulher Deixa Eu Ver A 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 Nessa Torre E Tem Tem Umas Caixas Aqui Não É Não É Na Caixa Que Tem O Que A Gente Realmente Quer E Sim Nessa Torre Aqui E Pra Isso Eu Tenho Que Fazer Um Teleport Eu Vou Pegar A Sebilia Aqui E Eu Vou Mandar Ela Aqui Pra Cima 1500 XP Só Que Aí Tem Um Raio Que Tá Me Acertando Aqui Então Ai 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 Fiz Cagada Gente Não Era Pra Fazer Isso Eu Usei A Vinha É Vou Esperar O Teleport Voltar E Vou Mandar Ela De Novo Então Então Vamos Lá Sebile Ah Tá Peraí Eu Não Escolhi Ela Vem Você Pra Cá E Eu Uso A Vinha No Final Na Hora De Embora Lorenzo Vou Pegar Isso Aqui Depois Eu Vou Pegar Tudo Depois Eu Olho Tá E Aí Eu Uso A Vinha Pra Sair Correndo Daqui Certo Gente Beleza Agora A gente Vai Voltar Pra Cá E Não Se Esqueça De Pegar O Seu Baú Tá Bom Eu Já Tava Me Esquecendo De Um Detalhe Antes Da Gente Voltar Lá Pro Way Point Tem Uma Mulher Acho Que É Uma Mulher Lembro Que A Gente Tem Que Visitar Tá Marcado Aqui No Meu Mapa Sobe Aqui Nessas Vinhas E Olha Olha Aquele Ponto Vermelho No Mapa Você Não Vai Avançar Lá Você Vai Conversar Aqui Com a Tarlene E Ela Vai Falar Sobre Um Amaldiçoado Ela Vai Explicar Não Sei O que Que É Amaldiçoado E Já Entrou Na Luta Onde Que Tá O Inimigo Onde Que Ele Me Viu Olha Gente Nessa Distância O inimigo Já Me Percebeu Mas Eles Não Perceberam O Resto Da Galera Então Eu Vou Levar Isso Um Pouquinho Mais Adiante Por O Baú Aqui E Daqui Eu Consigo Levar Ele Não Muito Mais Longe Pouca Coisa Na Real Né Não Sei Se Dá Pra Andar Aqui Ó Esse Cantinho Não Não Vai Dar Infelizmente Não Vai Ser Possível Mas Eu Vou Deixar A Galera Já Aglomerada Aqui E Aí Já Que É Meu Turno Antes PA Eu Vou Gastar Pra Fazer Isso Tá Gastei Um Só Não Tem Problema Não Sei Se Vai Dar Pra Opa Vai Matar Aqui Também Legal Sobrou Sobrou Um Nossa E Veio Parar Aqui Tá Você Veio Parar Aqui Menos Mal Mal Né Ah O Cara É Invisível Eu Não Sei se A chuva Vai Revelar Ele Ele Fica Invisível Ah Molhou Esqueleto Legal Legal Muito Bom Uma Descarga Elétrica Estão 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 Molhado Aqui Então Vamos Soltar Uns Bichinhos E Isso Vai Acabar Matando Esqueleto Bem Rapidinho Um Um XP Bem Tranquilo Que a Gente Vai Pegar Né E Minha Vez Agora Aglomerar Aqui Os Summons É Meio Apelão Né Esse Monte De Coisa Para Enfrentar Um Inimigo Só Prontinho Vamos Juntar O Povo Novamente Não Tem Nada De útil Aqui Criou Uma Uma Área Uma Área Legal Aqui De Benção Também Estava Curando A Gente Bem Legal Isso Aqui Agora Gente Vamos Continuar Nesse Caminho Vamos Descendo Por Aqui Então Onde É Aqui Tem Uma Vinha Aqui Sobe Aqui Mas Pera Lá Pera Lá Que Eu Estou Esquecendo O Baú Tem Que Pegar O Baú Gente Eu Vou Levar O Baú Dessa Vez Tá Porque É Pertinho O Local Então Acho Que Não Compensa Cadê O Baú Cadê O Baú Perdi 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 Baú Aqui Não tem Não tem Sim Muita Coisa Pra Você Explorar Nesse Pedacinho Tá Bom Aliás Tem Um Anel Aqui Em Alguém Cinto Cinto Eu Tô Pegando Os Barris Tá E Tô Enchendo O Meu Baú Deixa Eu Mostrar Pra Vocês Caramba Encheu Tá Com Muito Peso Eu Preciso Ver Esses Equipamentos Aqui Eu Não Consigo Soltar O Negócio Gente Precisar De Outro Personagem Aqui É Muito Equipamento Que Eu Tô Carregando Eu Preciso Vender Depois Olha Aqui A Quantidade De Baú Que Eu Tô Então É 15 18 18 Tá Tá Legal Né Porque Os Inimigos Começam Mais Fortes Então É Bom A Gente Ir Dando Um Upgrade A Inno Na Quantidade De Baús Baús Não Né Barris Então Tá Bom Gente Vamos Levar O Nosso Amiguinho Toma Um Pouquinho De Cuidado Aqui São Plantas Plantas Armadilhas Tá Olha Só Olha Só Não Sei se Dá Pra Desarmar Isso Daqui Mas A Gente Vai Simplesmente Passar Reto Talvez Talvez Tome Um Dano Se Você Passar Reto Aqui Ó Já Deu Já Tomamos Um Poquinho Nada Tá Tá Nesse negócio aqui pegando fogo Vem aqui, a gente quer chegar Aqui ó, e tem dois pontos No mapa já de quest também Agora A gente Chegou numa luta Uma luta bastante Interessante E Tá cheio de bichinhos aqui E eles vão aparecer Cada vez mais Então o lance É nem levar muito longe Esse baú aqui Ó, mil XP gente, é muito XP Não compensa levar O baú pra muito longe, porque eles vão Nascer de novo E de novo, então O ideal aqui É a gente Se aglomerar por aqui mesmo, tá Então eu vou Aglomerar a galera aqui E vou tentar Não deixar todo mundo Junto Pra hora que aparecer os inimigos Eu tiver numa Numa posição Adequada Não deixar todo mundo aqui Quietinho, bonitinho Deixa eles avançarem Aí ó Avançou Morreu Deixa avançar São vários Vai dar muito XP isso daqui Então conforme Eles estão se aproximando A gente Ataca eles Como que erra Uma balsada Gente É muito XP Né Legal demais O bicho explodiu Ali E vai aparecer Um monte Olha lá É Cada Pedaço de turno Aparece mais Só que conforme Eles tentam Chegar Eles tomam Porque eu tenho Uma super arma Aqui E cada um Desse é Mil Mil de XP Né Nossa Apareceu Mais aqui Você nem vê Da onde Da onde Que tem Olha Tem um Bem atrás Aqui Só que eu acho Que vai ficar Longe Esse Não Perfeito Ó Agora sim Parece Longe Mas já Que tá Longe Será que eu consigo Teleportar Alguém Esse aqui Tão mortos Né Então Não sei Gente Não dá Pra ver Direito Tá Tão mortos Deixa eu ver Eu consigo Alcançar Alguém No teleporte Esse aqui Tá morto Também Aquele lá Tá muito Longe Então Se eu Pegar Esse cara Jogar Ele aqui Eu consigo Tacar O baú Nele E volta Vou deixar eles avançarem Um pouquinho Eles tem que andar tanto Que não consegue matar Não consegue atacar E agora é a hora Pegar Um monte Beleza Bom Já que É a Lose Aqui Então Vamos Matar Esse Agora vem pra Esse aqui Ih Cadê o próximo Tem mais Tem Tem mais um Cadê Aqui Não sei Parece Longe Vamos descobrir A telecinese Dela Tá num nível Bem alto Já Beleza Ó Passei de level E criou uma superfície Bonitinha Aqui de novo Legal Aí se você quiser Pegar aqui Alguma coisa Não tem nada De importante Não Level 7 Nossa Super legal Vamos tentar Dar uma Upada Aqui Nas coisas Não sei exatamente O que Ponto de habilidade Vamos ver Invocação Piro Vamos Um ponto Em Piro Se bem que eu tô usando Bastante Invocação Aqui né Pra Nossa Sebi Sebi Ai A sebi Não Pô Não Pô Tá com Uma defasagem Nos pontos Quer ver Barril Barril Mas Fiquei com preguiça Não vou pegar Não Se quiser pegar Vai ajudar Tá Porque Vai causar cada vez Mais dano E Vai aparecer Inimigo Que é mais forte Olha Ali ó Tem Uns lagartões Se você atacar Por aqui É uma boa Só que Tem um caminho Aqui Eu acho que Eu quero Vir aqui Pelo caminho Talvez seja Mais seguro E começou A luta Nem deu tempo Aqui Então vai ter Que ser Por aqui Mesmo Vamos ver Se eu consigo Jogar É muito Longe Aí daqui Pra cá Vai É muita Apelação Essa build Né E vai Faltar PA Agora Tá muito Longe Então Só pra Pra proteger A minha galera Eu nem entendo O que é esse Mais aqui Alguém sabe Essa área Onde ficam Mais Não sei O que Que isso faz Não Bom São poucos Inimigos Né Nossa Ele consegue Mover Só um pouquinho Porque Ó Matou ainda Fala Fala que você Consegue Puxar Isso aqui Daqui Pra cá Boa E É isso aí Gente Liquidamos E Tamo Tudo Envenenado Mas Tá tudo Bem A gente Não vai Enfrentar Nada Agora Tem um Ponto Aqui Eu vou Entrar Só pra Pra gente Ganhar O XP Mas A gente Vai Ter que Voltar Aqui Na verdade Não é Agora Tá Só pra Você Saber Dessa Caverna Aqui Ganhamos 2.525 E Upou Quem Quem Faltava Upar Upou Então Perfeito Agora Colocar Os Nossos Pontos Quem Que Ela Tá Hidro E Aero E Agora O Iphan Também Vou Por Mais Um Ponto Não Foi O Iphan Não Foi O Fera E Ponto Aqui Empiro Beleza Gente Agora Deixa eu ver o mapa Aqui Agora a gente pode vir pra cá Então Basta Que a gente Carregue O baú Aí eu vou Vou levar o baú Né Eu não sei o que que tá acontecendo Que esse cara tá ficando pra trás Ó Aqui tinha uma armadilha Mas tinha um montinho de areia aqui Eu peguei uns itens Vasculhei os corpos E tinha um monte de areia aqui Tá Que Eu peguei uns itens bem legais Que eu vou ver ainda E agora estamos todos aqui Mas O personagem tá meio bugado Ó Olha isso gente Esse personagem bugou Ele tá ficando lá pra trás Eu não sei o que que tá acontecendo com ele Depois eu vejo Então Eu vou É Só ir pro lugar Que eu preciso ir E aí eu vou ver O que aconteceu Mas ele bugou Total Ele fica ali parado Sozinho Então Vamos aqui ó Agora que é o problema Aqui ó Ó Você tem que conseguir Que apareça a opção Pra você conversar Com esse lagarto Aqui em cima Aí Consegui E aí você fala Você não é um mestre E Acho que se você usar a primeira opção Aqui Deve funcionar Tem que funcionar Na verdade né Agora Tem que levar O baú Você vai conseguir Uma posição aqui Onde dá pra Colocar o baú E beleza Chegamos Numa espécie de santuário Bem legal Aqui a gente vai conseguir Fazer um Progressinho Bem legal Das coisas Sugiro que você Converse com todo mundo Como eu vou fazer Onde que vai o baú Cuidado Pra não matar Ninguém aqui Um XP Zinho O fera Ganhou o XP Também Menos mal Eu vou deixar O baú Aqui Perto do Teleporte Óbvio né Se eu conseguir Então tá Tem um teleport Aqui Agora eu vou ver O que aconteceu Com o fera Que ele tá bugado Eu comecei a conversar Com a estátua E criou Uma área De bênção Super legal Vamos lá Gente O objetivo Agora É conversar Com todo mundo Aqui Então Eu vou Simplesmente Usar A primeira opção Aqui E falar Com todo mundo Que eu encontrar Tá bom Pode falar E Tem vendedores Aqui Eu recomendo Que você Esse aqui Acho que não é Um vendedor Não lembro Bom É Esse cara É um vendedor É Tá escrito ali Então Eu tô perguntando Sobre Gareth E eu quase Roubei Aqui O negócio O Yifan Quer bater Um papo Comigo Conversa Com ele Aqui Então Tem um vendedor Ali Recomendo Que você Veja Os seus equipamentos Eu vou Fazer Isso Tem outro Vendedor Aqui Esse aqui Também Tem coisa Legal Aqui Então Opa Desculpa Tem mais Agora Quem é o próximo Vamos conversar Aqui Com o Han E fala 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 E pronto Aqui Tem uma galera Que tá caída Toda machucada O que a gente faz Gente A gente vai curar Esse povo XP 1500 XP De graça E vai ter mais Esse cara também São três Aqui E tem a Simone Também Será que a Simone Também Vai ser legal Vamos ver Vamos curar Todo mundo Volta aqui Simone É Simone É uma ingrata Ela não me deu Nem um XP Foi Sacanagem E agora Vou ter que esperar Eu acho que Ninguém mais Tem cura Aqui Olha o fera Bugado Gente Ah Eu não acredito Num negócio Desse Meu personagem Simplesmente Bugou Mano aqui O cara já quer Conversar Comigo Bateu um papo Com a Simone Então tá bom Bateu um papo Com o povo Ganhei um XP E vamos curar Esse lagartinho Aqui também E óbvio né Porque a gente Quer o XP Que ele vai nos dar Poxa Bem legal hein Vamos ver Como é que tá De level Ó Já avançou Bastante Do level Aqui né Agora eu vou Comprar Equipamentos Coisa e tal Deve ter até Mais gente Aqui pra conversar Mas Já tá De bom tamanho Apareceu Mais gente Aqui ó Tá Então é isso Vamos bater No papo Aí com a galera E aí Tchau